E aí galera, isso é o novo vídeo do canal, estou dizendo para vocês, Tô a filha do Twarden, ressurgência. E já vai começar a ressurgência, galerinha. Vamos ver como vai estar minha mira hoje. Vamos ver como minha mira vai estar hoje. Espero que esteja boa, preferência que ela esteja boa. Vamos ver, vamos, ressurgência. Eu acho que a ressurgência é o dos modos mais jogados, cara. Eu acho. Eu não sei quantos mil players que joga, né? Que são vários lobbies diferentes ao mesmo tempo, né? Seriamente eu nem sei se eles fazem um tipo de... Deve fazer uma contagem, né? Numeração de sala. Imagine quantas pessoas jogam no mundo este jogo. No mundo, porque... Sempre encontra gringos aqui. É, tu tá contando, parece, lá. Na verdade, tu tá contando, tá 37. E conta rápido também. Esse início já me enjoou. Mas é um início, não tem o que fazer. Você matou. Pegou blindagem. Eu vou reanhar. Eu não morro que acabou. Chega de aquecer. Fique o aguardo para a mobilização para o Warzone. Mobilização para o Warzone. Agora vai começar. Vai marcar na onde, time? Laboratório, questão. Ai, ai, ai. Nossa, temos um cantor aqui. Ele tá cantando, tá fazendo força para ir no banheiro. Temos um cantor aqui, ele vai ajudar com a voz, matando os inimigos. Gente pra caralho. Ah, mudar como é lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alvos em ação. Hora de trabalhar. Alvo da caçada identificado. Enemigo marcado. Alvo marcado. Aqui é atacante 3, alto e classe. Ataque iminente. Vocês caem em cima, time. Ai, hijo de milho. Nossa, estou indo, né? Tá rindo, tá rindo, tá rindo, ó. Vocês estão em cima? Que culé. Oh, desgraça. Graça. Nossa, hoje. Nossa, hoje. Peraí, Dona. Eu não posso ir a ela Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Aguanta minha chana Ele pulou, cuidado Eu vou arriba Ele vai tirar Tirando o cara do próprio time time Explodiu ali foi a granada Vai na Ixi, matou ele Tentei ajudar mas não deu tempo time Tranquilo Eu coloquei a claim ali, ele caiu na claim Eu esqueci que eu tinha que colocar essa claim ai Mina de aproxima, mina de Vem cá chegando Acabou o tempo, objetivo pariu A caixa lá, pediram o caixa Cuidado que a gente vai ir se manter errado Compramos o momento Alguém dá para comprar a caixa ainda não Falta um pouco de dinheiro Tô com dinheiro Tô com dinheiro aqui Olha o dinheiro aqui ó Comprar a caixa Cara louco mano Para com dinheiro Para com essa merda Chona Pega o dinheiro ai para comprar a caixa Quero voltar para a luta É plata Chona Ah não Joguei não Aqui ó Dark Plata Plata não fi, aqui é só ouro Ouro Fica sacanagem Falta pro jogo Ele está todo mundo com a mesma roupa Fique vivo Ele está todo mundo com a mesma roupa Tem horas que dá uma confundida, cara Na mente da gente E esses cara com essa skin preta mano Tu não enxerga störra aí, mundo curto Eles é foda também Até o gás hein Tem um cara marcando ali das casinhas de trás Aí, eu falei, ninguém ouviu. Aqui, ó. Vamos sair daqui. Tá com gás, hein, galera. Tem cara em cima e embaixo. Tem três embaixo. Ou em cima. Tá embaixo. Cara, pô, uma bala. Ai, cara, é tirando. Tá na onde? Ai, filha da... Tomou tiro na onde? De sniper? De longe? De sniper, de longe. De longe, de longe. Nossa, aí todos tiram. Tem uns dois aí embaixo. Só tem dois que eu vi. Até eu acostumar com essa mira aqui. É difícil. Tô quase voltando. Tem cara embaixo que dá, tipo. Ixi, desligou o controle. Mostra. Ó, ainda bem que deu tempo voltando. Baixo. Ó, o gás. Nossa, o gás não... Tem cara descendo aí, galera. Quem tá na escada aí. Nossa, tem um cara... Nossa. Tem um cara aí nessa escada aí. Cuidado. Eles mataram o cara? Nossa. Aqui, ó. O gás, o gás. Ixi, não vai dar pra salvar vocês. Boa. Tá indo pra frente. Pula aqui de cima. Não dá pra pular de cima. Não dá pra pular de cima de baixo, não. Tá errado, mano. Ah, mano. Que isso, velho. Ah, é impossível. Deu. Em movimento, o cara consegue dar só um. Ah. Segurar pra vocês voltarem. O cara deu teste, mano. Segura. Agora é com você. Foco na vitória. Liquidação ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. Fante inimigo acima. Movimentação. Deu. Alassime. A sua equipe foi derriolada. A sua equipe foi derriolada. Agora é com você. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Voltaram todo mundo? Faltou um. Segurando para os caras voltarem. E aí, eu comprando. O cara campeonando? O cara campeonando? Sou besta também? Os caras do meu time só estão... Está morrendo os caras do meu time, gente. Eu já estou ficando... Gente, caí comigo! Agora é com você! Foco na vitória! O cara, o gás está vindo já, só porra. Cai comigo aqui, time! Tô indo! E agora eu não vi ninguém. Fica espeto, tem porta aberta aqui. Só que vocês são sem arma nenhuma, isso que é foda. Fica com a gente aqui, cuidado! Alvo da caçada identificado. Dá um jeito neles! Laca! 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 Beleza! Eu joguei tudo, peraí! Não quero... Beleza! Pegou! Joguei tudo! Deixa uma para mim! Laca! O sensor de pulsação não está mostrando ninguém! Vamos embora! Vamos para frente ali, ó! Mudando de posição! Alvo da caçada! Atenção! A equipe inimiga está rastreando a sua localização! O círculo está se fechando! Nossa! Não sei que eu tinha visto ele primeiro! Matou ele! Agora eu não volto mais! Dei 5, né? Estamos quase lá! Estão sob fogo! Estão sob fogo! Estão sob fogo! Tem 9 na sala só! Tem 9 na sala só! Tem 9 na sala só! Vamos tentar de novo! Vamos tentar de novo! Vamos tentar de novo! Vamos tirar de novo! Vamos tentar de novo! Então galera!